A primeira vez que fui a casa de Martinho da Vila, do grande Martinho da Vila, eu fui levado pelo Beto Sembraz, Laudeni Casemiro. Eu me lembro que na ocasião ele fez as honras da casa, né? Falou, miriti, antun sambaí. E eu cantei esse samba aqui, Quilombola, na casa do grande Zé Ferreira. Quilombola, tanto pra ensinar, modo de olhar, jeito de viver. Na marola, navio virar, cheio a transbordar, negro pra vender. Lágrima no olhar, canto pra esquecer, chuva, suor, chicote, castigo. Reza pra buscar, força pra viver, deseja morrer por ter nascido. Quilombola, em teu seio há, força pra lutar, contra a escravidão. Sangue rolará, se preciso for, em nome da cor. Zambi tem razão, corrente no chão, fim da servidão. Melhor morrer é ser cativo. Nego pai João, não se cria não. Ache é zambi e continua vivo. O, 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 o O que é isso?